Tá bom. Sente. Você perdeu o juízo. Liguei para o seu escritório três vezes. Metade do pessoal da promo motorista está sentado atrás de você. Eu não matei de Marco. Por quê? Posso lhe servir alguma coisa? Não. O senhor não quer pedir agora? Não, se quiser eu chamo. Quer dizer que não matou ele. Tenho duas testemunhas. Os caras que você deu uma surra. Eu estive lá, mas não matei. Não minta pra mim, Terry. Eu disse que iria protegê-lo. Não minta. Eu já menti pro senhor? Já? Olha, eu sou inocente. Bom, se você diz... Preciso de dois dias sozinho. Para descobrir o que está acontecendo. Tire o seu traseiro daqui antes que eu te prenda. Grato. O suspeito foi encontrado na ligação do assassinato do suposto chefe de quadrilha Salvatore de Barco. O suspeito é um oficial da polícia de Chicago, Terence McCain. Ele é membro da unidade tática de narcótico que desperdiçou na última semana 3 milhões de dólares em cocaína. McCain! Deu um pulinho até aqui! Terence McCain estava tendo um romance com a top model Anna... Tia, estão falando de você no rádio. Quem? Você é suspeito do assassinato de DeMarco. Terence McCain. Ligado com a top model Anna Gilmore. Meu Deus. Telefone. Eles vão matá-la. Atende bem, sim. Secretária.